Opa, fala galera, nesse aqui, no vídeo de hoje, estou fazendo um jogo chamado Contemp, um jogo curto de ação, que é uma história de terror ambientada em uma velha casa abandonada. Entre e veja o que você pode encontrar lá dentro. Essa é a sinopse. Tá, não tem negócio, VR, não tem um VR, né? First game. Vamos, vamos lá. Vamos sem enrolação. O jogo tá bonito. Parece que o que eu tô perto, tá nítido, mas o que tá longe, já tá desfocado. É do jogo. Deixa eu ver como é que tá aqui a... Ó, fica aqui. Senta. Quer dizer, noventa, né? Tá. Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que nos aguarda aqui. Uma casa velha. Tá velha mesmo, hein? Esse barul... Nossa, esse barulho de madeira é sacana aí. Tá trancada. Como é que eu abro a porta? Deve ser por fora. Tá. Não dá pra vir pra cá, não. Por aqui, ó. Não. Ah, tinha um bagulho aqui, ó. Eu não vi, velho. Não tinha visto. O que tava aqui antes? Olha esse barulho de madeira, velho. Grande o Spy. Pega. Ah, eu tô sentindo que eu vou infartar, pô. A música acabou. Ai, meu RP. Tá um pouquinho alto, só um. Não sei se eu deixo assim. Se vai atrapalhar no vídeo, minha voz. Eu realmente não sei. Eu queria diminuir... Eu queria diminuir sensibilidade um pouquinho. Vai dar, né? O que eu vim fazer aqui, afinal? Nossa. Ué, esse barulho já tá... Já tá rita, já, viu? Esse barulho de sino. O que que eu tô invadindo essa casa, meu pai amado? Não tem nem maçaneta. Cozinha? Tá toda aqui... É, tá abandonada a casa, né? Então tá... Tá toda arregaçada a casa, né? Meu Deus do céu. Tô ferrado. Nossa, essa minha ambientação tá muito boa, velho. Abriu alguma coisa. Alguma porta aqui. Abriu alguma porta. Ou fechou alguma porta. Vou lá. Eu acho que foi... É, fecharam essa porta aqui. Abre. Tá um pouco escuro, né? Tá bem. Não preciso enxergar. E é muito grande essa casa, velho. O que que eu... Aqui daria aonde? Lá fora? Tá bem ruim. E essa lanterna não ilumina muito longe. Ai, 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 ai. Banheiro. Eu odeio. Nossa, cheio de... Cheio de barata. Lixo. Ó, tá abandonada, né? Ó. E eu vim fazer o que aqui, afinal de contas? Só aqueles... Calma. Ai. Só aqueles caras que gostam de explorar é... É... Construções abandonadas? Virei o Renato Garcia. Não, não, não. Para. Minha lanterna não acende. Meu Deus, eu vou me cagar. Ai, 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 ai. Eita. As luzes acendeam todas da casa. Agora ficou melhor. Muito obrigado. Ó, eu usei aqui das 1. Ah, entendi. Agora dá para enxergar, pô. Agora é só sair da casa, né? Dá para ver gaveta. Não tem cartinha. Para tentar explicar mais história. Bom, o núcleo lá da cara. Ih, fodeu. Não sei se eu devia aderir. Aqui, eu quero sublin... Ah, aqui é a energia. Por que que não estava aberta? Tá bom. Eu tenho que conhecer a casa, né? Para dar aquele... Que ela conhece. Ah! Aqui, aqui. Dá no mesmo lugar. Mas eu queria subir primeiro. Posso? Eu vou subir primeiro, viu? Ué. Tá, eu acho que eu não posso, não. Uma parede me bloqueou. Uma parede... Ah! O que é isso que eu falei? Achei que uma parede invisível tinha me bloqueado. Não abre. Não abre. Só depois, né? Não vejo isso. Há uma espécie profunda dentro que não posso escutar. E está me dizendo que, uma vez mais, é hora de voar. Mas eu não consigo dizer quando eu vou vir à casa. É do rádio? Eu não sei se eu diria que está vindo aqui. Uma da casa é muito grande. Tô perdido. Abre. Deixa que abre. Eu não sei se eu diria. Abre tudo. E agora? Muitos lugares pra ir, cara. Nossa, eu vi um bagulho que eu não queria ter visto. Pai do céu. Pai do céu, abençoa, abençoa. Pai do céu, abençoa. Pai do céu, você está comigo. Meu Deus, eu vi um negócio, não acredito que tem um bicho aqui, pô. Peraí, onde eu volto? O bicho tá livre nisso, você sabe muito bem, né? Eu tenho que ir, eu sou idiota. Por favor, não esteja aqui. Cadê ele? Meu Deus do céu. A porta nem abre. Então, isso aqui não tava aqui, né? Tava? Mano, é muito lugar, velho. Ainda tem lá embaixo que abriu aquela porta da sala e eu nem fui. Eu acho que aqui é o lugar certo. Lá eu ia encontrar alguma coisa. Calma aí. Vou descer. Não é aqui, é aqui. Aqui é a sala. Não tem nada. Ah, era aqui que não tinha nada, tá bom. Tudo isso é à toa mesmo. Ah, eu achei que tem nada. Não tem nada. Tô, 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 talvez, de nada. Eu tenho testes. Você pode ser surpreendido. Tô, é muito surpreendido. A porta ali abre. Vamos seguir, né? A gente vai ter que ir pro porão. Porão não, é. Só tão. Infelizmente. Ah, não. Pera. É que tem aqui também, né? E tem esse quarto. Eu vou pro quarto primeiro. Beleza. É um labirinto essa casa aqui. É. Agora. Vou ter que se preparar mentalmente. Porque. Hum. Pelo amor de Deus. Minha lanterna não pega. Eu tô no barulho de corda de alguém enforcado, cara. Eu não tô gostando, não. Aí, voltei. Ai, mano. Por que, velho? Ai, meu Deus. Eu tô morrendo. Tô morto, tô morto. Eu tô morto. Eu tô morto. Nossa senhora. Pai, pai. Tá na minha frente. Tá no escuro. Tá no escuro. E agora? Isso aqui é a minha lanterna? Ai. Que porra é essa? Melanterna. Eu acho que eu morri. Eu morri? Eu não sei. Eu morri? Eu fui comida? Ai, que jogo desgraçado. Parabéns. Porra, velho. Que jogo absurdo, velho. O gráfico é muito bom, velho. E como são jogos indies, né? E com pouco orçamento. Eu espero que mais pra frente. Eles consigam fazer um jogo maior. E quem sabe, né? Legendado em português. Vai saber, né? Pô, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau.